Então, galera, eu só queria passar aqui rapidão e falar pra vocês que o pacote de 30 anos da Bungie está de graça lá na Epic Games, você tem que baixar o launcher deles, né? Tipo, é tipo a Steam, velho. Vocês vão lá no Google, pesquisam Epic Games, baixam o launcher deles e vocês baixam o Destiny lá e vocês vão ter acesso de graça ao pacote de 30 anos da Bungie. Infelizmente, quando você voltar pra Steam, você não vai ter acesso ao conteúdo dos 30 anos da Bungie, mas você poderá usar as armas que você pegou quando você estava na Epic Games. Então, basicamente, você vai lá, vai baixar o Destiny, vai entrar, vai fazer a... Você vai fazer a masmorra, a atividade do Shure, pegar as suas armas lá, BXR, pra quem não tiver. Você vai voltar pra Steam, vai poder usar elas, você não vai poder fazer elas na versão da Steam, apenas na versão da Epic Games. Então, tem um vídeo bem curto aqui pra vocês, só pra avisar sobre isso. Lembrando que as 7 DLCs estão de graça, tanto na Steam, tanto na Epic Games. Então, aproveitem aí também pra pegar alguma coisa que você queira nessa uma semana que tá tudo de graça, né? Então é isso e falou!